Fala camada do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Father Game pra vocês aí pra mais um vídeo de GTA Online E trazendo pra vocês aí o método do Grit Solo que está funcionando Pra você poder estar duplicando aí qualquer veículo que você queira Aqui utilizando bunker, apartamento, complexo, arena ou boate, tá? Esses três, o que você tiver, complexo, arena ou boate No caso eu estou utilizando aqui a entrada da boate Pra mostrar que está funcionando No vídeo anterior eu estava gravando pela arena E agora estou utilizando bunker, boate e o apartamento e o golpe do Lester, beleza? Então antes de iniciar esse vídeo eu pedi que vocês deixem seu like no vídeo Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito já se inscreve aí E ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal E não esquece de visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí o canal Father Gamer Na descrição do nosso vídeo tem links de grupos Tem links de vídeos por ajuda a iniciantes no GTA Online, beleza? E no comentário fixado no topo tem três links de grupos do WhatsApp Dois de troca de veículos moda e um pra o grupo Father Gamer, beleza? Então vamos parar de enrolar e vamos embora pro vídeo É isso aí cambada, estamos de volta Grit solo pra você poder estar duplicando qualquer veículo que você queira, beleza? E que está funcionando aqui utilizando o bunker O apartamento, o Eclipse Tower, aquele que você troca o estilo do apartamento Aí você vai precisar de ter ou o complexo ou a arena ou a sua boate, beleza? Além, lógico, do seu centro de operação móvel dentro do seu bunker E no terceiro espaço, armazém pessoal de veículos, beleza? Lá na arena, complexo ou boate, você vai deixar o veículo que você quer perder, tá? O veículo que você quer duplicar, você vai deixar ele dentro do seu com Ou também esse mito, ele também dá certo Se você pegar o veículo de qualquer garagem que você quer duplicar E simplesmente colocar ele ali atrás do com, dá certo também Eu prefiro colocar o veículo dentro do com Pra me controlar aqui nos veículos que eu estou duplicando, beleza? Aqui vai ter duas dicas importantes aqui que eu vou passar pra vocês Inclusive a principal aqui de mudança pra esse Grit Pra facilitar, né, mais ainda Foi na live anterior que eu fiz aí no canal Eu tive aí a sugestão, né, o aviso, né De um dos nossos inscritos aí Avisando aí que a bolinha azul não havia necessidade mais Dela estar aparecendo aqui agora Onde a gente vai colocar o carro na posição E que o grito estaria dando certo Mesmo sem a bolinha azul aparecer Pois bem, eu testei e realmente está funcionando da maneira Que o inscrito nos sugeriu aí Tive também um inscrito que acabou me dando a sugestão aqui pelo WhatsApp Lá, entrou no nosso grupo lá no canal do canal Padre Gamer E deu a sugestão, eu agradeço aos dois Esqueci de pegar o nome dos dois Muito obrigado aí, mas se vocês estiverem vendo o vídeo Já sabem que esse salve aí é especial pra vocês Valeu mesmo, toca a cana aqui a sugestão de vocês Eu testei e deu certo Muito obrigado pelo toque, beleza? Então vamos lá De qualquer maneira, a gente vai guardar o veículo aqui, ó Nessa posição Até que aparece a seta pra direita pra nós, tá? Apareceu a seta pra direita, você pode descer O que mudou agora É que a gente não precisa ficar parando o carro Até que apareça a bolinha azul Não há necessidade mais de fazer isso Por quê? No final, a gente não precisa entrar mais a pé dentro do com Se você der seta pra direita simplesmente daqui do veículo Ele vai salvar Então essa é a novidade Então com isso você não precisa gastar esse dinheiro Pra trocar o seu com Veja que o meu com É justamente o maior Que não dava certo o grit antes Beleza? Muito importante nesse grit, galera Você tem que estar com o modo de mira diferente, tá? Eu estou com o modo de mira livre e assistida O modo de mira diferente dos meus amigos Eu já testei aqui um amigo Que eu vou dar joy e vou estar ajeitando agora de novo esse meu amigo Beleza? Eu já tenho um amigo aqui que eu testei E ele está com o modo de mira diferente Então vamos lá Eu vou fazer o teleporte agora Por isso que eu preciso do modo de mira diferente Beleza? Então vamos lá Eu vou pegar uma missão próxima aqui do apartamento Eclipse Tower Vou dar o joy no meu amigo agora Aqui no PS4 Eu vou apertar duas vezes o botão PS E vou dar o joy nele Beleza? Fiz isso Dei o joy no meu amigo Agora eu vou confirmar a primeira tela E nego a segunda Beleza? Bem fácil esse teleporte aqui A maioria do pessoal aí já sabe desse esquema Aqui eu vou pegar qualquer veículo de rua Muito importante Não solicite veículo pessoal mais Porque você vai tirar o seu veículo lá da posição Beleza? Então a gente vai pegar um veículo de rua E o teleporte é importante Porque depois que a gente estiver bugado aqui Na tela do golpe do apartamento A gente não vai conseguir chamar veículos na rua Nem veículos de chefe Porque a gente vai estar bugado Como se estivesse dentro do apartamento Certo? Like no vídeo galera Like no vídeo É importante aí pro canal Ó O apartamento aqui Como eu falei Tem que ser aquele mais caro Aquele de um milhão Aquele que dá pra trocar o estilo Que é esse Pente House Beleza? Agora eu vou estar indo até o quadro do golpe Outra informação importante aqui Pro quadro do golpe É que o golpe Ele não pode estar naquela tela branca inicial Quando você acaba de pagar o golpe Porque senão vai dar a corticina E ele não pode estar na tela final do golpe Porque senão também vai te dar a corticina Ele tem que estar com missões selecionadas Então se você estiver no fogo da prisão Tem que aparecer as missões Pra você escolher Nos outros golpes E assim por diante Eu no caso Eu fiz só a análise do fleca E deixei a missão do Kuruma Pra selecionar Aí vai dar certo Tem que dar pra gente Entrar no quadro do golpe Quando eu aperto o seta pra direita Certo? Muito bem Vamos ficar na frente do quadro do golpe Aqui tem muita gente Que tem dificuldade nessa parte Segura o botão options Fica com o seu dedo Em cima da seta pra direita Tá? Você vai Praticamente ao mesmo tempo Soltar o botão options E na seta pra direita Você desliza o seu dedo sobre ela Às vezes não dá certo mesmo Você tem que tentar Mas é mais fácil Do que você ficar Simplesmente só dando um toque Na seta pra direita Tá? Não deu de novo Tá vendo? Então é o options primeiro E entrou depois Ó Não deu de novo Pra vocês verem que Mesmo tendo dificuldade A gente consegue fazer Ó Não deu de novo Estamos de novo Options Consegui Então deslizei o meu dedo Sobre a seta pra direita Tem que aparecer o quadro do golpe No fundo E o options Aqui em cima E eu tenho que estar invisível Venho em GTA Online E vou no kit inicial criminal Outra dica Que o inscrito nos deu Foi de você clicar aqui Em comprar E aparecer essa tela de alerta Confirma E você volta Tudo aqui E aí é batata Que você vai ficar mais fácil Pra você bugar Eu testei E realmente ficou mais fácil Pra bugar também A gente vai ficar nessa tela Do golpe aqui Tá galera? Fica nessa tela Não pode sair Vamos vir aqui Vocês viram Vou abrir meu touch Venho em estilo do apartamento E vou ficar selecionando As prévias Até que pare A tela preta Tá? Não pode dar A tela preta Tem que selecionar A prévia E parar A tela preta Vamos lá Aqui Eu já buguei De primeira Eu já buguei Com três tela preta Como foi o caso aqui Eu já tô bugado Tô selecionando Tem que acontecer isso Seleciona a prévia E não acontece nada Tá vendo? Tô passando por todas A dica que eu dou pra vocês Pra ter certeza Que vai dar certo Pra você não correr O risco de sair daqui E lá na hora De subir em cima Do LGH8 Você tomar uma tela preta Ou você aparecer Com o carro Do lado de fora É você passar Por todas as seleções Aqui de prévia E nenhuma delas Na tela preta Como eu tô fazendo Aí é certeza Que você bugou Então Aí aqui eu falho Bola, bola, bola Volto Meu minimapa sumiu Vou fazer o teleporte Lá pra minha boate Nesse momento Se eu quisesse fazer Na arena Eu viria pra arena Se eu quisesse fazer No complexo Eu iria para o complexo Eu vou fazer Na boate Dessa vez Pra mostrar Que também funciona Na boate Tá? Então vou fazer Um teleporte Aqui pra boate Vou até mostrar Pra vocês Um erro Que acontece Às vezes E aconteceu Aqui comigo É outra dica Que eu queria mostrar Pra vocês Pra não ter desespero Às vezes Aqui no teleporte Se você vir em missão Às vezes Eu fico bugado Da maneira Que vocês vão ver Agora aqui Vou dar um join No amigo Dei o join No amigo Vou confirmar A primeira tela E nego a segunda O que que acontece Às vezes Eu fico bugado Desse jeito Eu fico bugado Aqui Fica ali Rodando a bolinha Olha lá Tá vendo? E não saio daqui Tá vendo? Fico bugado O que que você faz? Aperta options De novo Vem aqui Agora Sumiu os serviços Não era pra ter sumido Vamos apertar options De novo Voltou Tá vendo? Só ter paciência Venho aqui Na missão De corrida Quando acontece isso Na corrida Você Dei join No amigo De novo Entrei no serviço Confirmo a primeira Nego a segunda Eu nem espero Entrar no lobby Tá vendo? Esse grito É muito fácil Beleza Aí na corrida Você consegue sair Olha que a gente Tá bugado Eu tô apertando o X E ela não tá correndo Se você apertar o touch Estilo do apartamento Tá vendo? E os carros Estão invisíveis Tá vendo? Não estamos vendo Carro nenhum Mas você corre risco Às vezes até De ser atropelado Aqui Porque tem os veículos Aqui na rua Estão todos invisíveis Ele tá bugadão E o passo aqui Pra corrida Fica desse jeito Né? O caneta O complicado Pra mim Aqui nesse grito Como meus bunkers São todos os bunkers Da fazenda Nas minhas contas Então a missão De corrida Que eu tenho Mais próxima lá Dá uma caminhadinha Vocês vão ver Mas você pode adicionar Alguma corrida Qualquer aí Ou criar uma corrida Próxima do bunker Né? E aí Você consegue fazer Você viu que não tem Bolinha azul ali Mas encosta aqui Que você vai conseguir entrar Vou tá entrando aqui Na minha entrada Da minha boate E agora Eu simplesmente Vou entrar dentro Do meu LED RH8 Pode ser uma faja Ou qualquer outro Veículo que você Não queira mais E vou tá Acelerando ele Meu LED Não chegou ainda Ou será que eu esqueci De comprar? Vamos ver aqui Será que eu esqueci De comprar? Rapaz Tá achando que eu Esqueci de comprar Galera Se eu esqueci De comprar Vou dar uma adiantada No meu vídeo É Esqueci de comprar Eu vou dar uma adiantada No vídeo E vou retornar Com vocês Novamente Quando o meu LED For entregue Tá? Dependendo se demorar Muito Eu vou correr Um risco Aqui Que aí Eu vou deixar Na sequência Do vídeo Pra vocês verem Aí eu dou uma adiantada No vídeo Eu corro o risco De ter que bugar Novamente Porque é capaz De eu aparecer Com o carro Lá fora Acontece Esses erros Também Bobeei Aqui Esqueci De comprar O L Então Fica com o som Na caixa Aí Eu já retorno Com vocês Beleza galera Ó Apareceu o Elige Aqui Vamos ver Se eu não perdi O Glick O que aconteceu Comigo De eu demorar Muito Pra entrar No carro Eu tava até Gravando Explicando Sobre o lote Mágico E aí Aqui ó Nessa hora Eu apareci Com o carro Aqui do lado De fora Vamos ver Acelerei Tem que aparecer Sozinho Se eu aparecer Com o carro Foi por causa Da demora Que foi pra eu Entrar no carro Não Beleza Deu certo Maravilha Demorei pra caramba E deu certo Agora já era O carro já tá duplicado Agora a gente vai Apenas pro banco Pra poder salvar O veículo Eu vou ter que vir Aqui nessa missão De corrida Que tem aqui Próximo E vou ter que ir Na caminhada Ali Porque eu tô Ficando bugado Na missão Vou dar o Joy No amigo Dei o Joy Vou confirmar A primeira tela Nego a segunda Muito bem Agora eu vou Só caminhar Até o banco Eu vou dar Outra adiantadinha No vídeo E retorno Que vocês Vai no banco Até que a caminhada Aqui vai ser Beleza galera Tamo de volta Então vamos lá O que mudou Agora aqui Outra coisa Do que eu já tinha falado No começo do vídeo Não precisa entrar Mais dentro do banco Simplesmente Vou entrar no carro Agora seria o momento Que ele iria mudar De placa Porque agora Já é a cópia Esse meu veículo Estava dentro do meu banco Eu vou dar Seta pra direita Armazém lotado Confirmo Aqui A substituição Eu vou entrar direto Já dentro do meu banco Com o veículo Então o link Está funcionando Aí normal Beleza Então vocês estão Vendo aqui Uma Islanvan Né E a minha outra Islanvan duplicada Está lá Na entrada da boate Na verdade Essa aqui é o LGRH8 E a minha original Foi lá Para a entrada da boate Então o glitch Está funcionando Aproveite Tem uma missão Que o pessoal Está usando Para poder desbugar Eu não consegui Pegar os links Dela ainda Mas o pessoal Colocou ela Bem aqui no apartamento Para desbugar Colocou uma outra missão Aqui para desbugar Para mim Quando eu tentei Da outra vez Nesse glitch Para mim Não deu certo Eu ficava bugado Dava tudo errado Então eu Eu prefiro Vou para o criador E volto Porque é tudo muito rápido E aí eu aproveito E já inicio O glitch Novamente Eu aproveito Geralmente como é que você Está vendendo o veículo E acabo fazendo isso Se você quiser a missão Eu vou tentar Caçar depois Talvez eu coloque No grupo nosso Lá do Whatsapp Se eu achar Essas missões Beleza galera Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Deixa seu like No vídeo Que é muito importante Para o canal Se você não for inscrito Já se inscreve aí E ativa o sininho Para você não perder Nenhum conteúdo Do canal Beleza E não esquece De visitar Nossos canais parceiros Que tem ajudado Tanto aí O canal Father Gamer Na descrição Do nosso vídeo Tem vários vídeos De ajuda Para iniciantes Do GTA Online Como localizações De veículos raros E no comentário Fixado no topo Tem três links De grupos De Whatsapp Dois de trocas De veículos Moded E um grupo Do canal Father Gamer Beleza Tem uma galera Bacana lá Para te ajudar Em todas as plataformas Do jogo Beleza Então É isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu fui Tchau 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 Tchau